o salve salve galera e aí bom vamos lá vamos voltar a falar de futebol aqui né é Daniel Alves vai para o Flamengo já vai tarde tá já vai tarde tá porque não fez perda nenhuma no São Paulo não jogou nada tá e é eu tenho aqui né é e aqui as imagens né e dele né aí o Daniel Alves no Mengão agora aí ó e a camisa do Flamengo né e é mais e ele tem que recidir o contrato no primeiro no São Paulo e não vai ter essa eu acho que não pode ter essa de ele ir para o Flamengo ainda querer ganhar tá ganhar ganhar ainda um milhão de São Paulo ganhar um cacete que ele não tá no jogo merda ganhar um milhão de São Paulo tá tem que jogar é tem que tem que pagar o que deve tá certo paga o que deve mas é essa de ele ir para o Flamengo ganhar dinheiro do São Paulo e do Flamengo tá não tá o São Paulo vai pagar o que deve que deve ser vir pronto acabou tá porque você não fez nada seu merda tá ouviu o seu Daniel Alves seu batuca tá você não fez nada só falo isso tá Aí, ó Aí tá aqui Todas Todas as notícias aqui, né Do Daniel Alves, né No Flamengo Aí tá falando aqui Novidades sobre o Daniel Alves Aqui, ó Ó Ó Ó Os Flamengo estão contentes, ó Aí, ó Agora que não faz nada também, né Pra O Flamengo ver como é Ainda tá Vai Colocar torcida, né Coloca torcida Que não é pra colocar, né Os torcedores É Dá só uma olhada Não Daniel Alves Vai pro Flamengo Ó 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 Colocar na tela aí o arroba da Nath, eu mandei pra ele no zap. É o arroba dela do paparazzo. A gente sempre faz isso aqui. Você quer, no final, a gente vai explicar os nossos patrocinadores também. Ah, você é legal. Os patrocinadores, e tudo. Inclusive, até acho de duas horas lá no downtown, tá rolando o exame. No bloco 14 do downtown, no estacionamento, tem de duas horas de exame pra você ir pro jogo. Tá? Você vai lá, faz o exame, por exemplo, do paparazzo, ou do sócio, do Flamengo. E lá mesmo, tem um local no downtown pra você ir tirar. Amanhã, às oito da manhã, abre de novo, vai até as quatro da tarde. E ó, pra quem tá aqui, tá ligado, tem um link na descrição do Vegas Pets. Esse foi uma beguista aqui. De uma viagem por Uruguai, pra final da Libertadores comigo. Você pode ir comigo, com tudo pago. Ah, isso aí. Daniel Alves vai jogar? Hã? Hã? Ah, vou te falar, viu? Então. É isso. Sobre Daniel Alves, né? Pra mim, já vai tarde, olha aqui. Ah, ah, se exibindo. Ah. Aí, ó. Com outra. Se exibindo. Ainda quer ganhar do São Paulo a sua... Tantã. Aeromoça Olímpica. Ainda quer ganhar do São Paulo mais dinheiro. Eu falo e repito, não pode ser assim. Tem que pagar quando tiver o dinheiro tudo, vai e paga e pronto. Aí já paga, é... Recebe o contrato, tá? E já paga... O São Paulo paga quando puder e... E acabou. Aí vai ganhar o dinheiro... Do Flamengo lá, tá? Porque virou o Mulamba agora, né? Daniel Alves. Né? Tantã. Batuca. Né? Agora... Aí quer... Dar uma... De... Né? Como diz os cariacos? Espiarto. Né? Né? Então... Vamos... 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 Vamos estar de olhar aí, né? Tá? Não... Fala pra diretoria. Não cai nas... Nas conversas aí do Daniel Alves, tá? Não cai nas conversas do... Daniel Alves, tá? Só falo isso, tá? Esse tanto do cacete aí, tá? Não fez nada do São Paulo e ainda... Quer ficar ganhando dinheiro até... 2022. O cacete, tá? O cacete. Ele... Que vai pro Flamengo e faz o... O que quiser lá, tá? Aí... Pra... Ir pra seleção brasileira, né? Pra ficar mais perto, né? Então a possibilidade é essa... Vai... Some do São Paulo, tá? E o Batuqueiro. Some do São Paulo e já era. Vai embora. Tá? Só isso que eu falo. Tá? Some do São Paulo e já era. Acaba com isso logo. Recide o contrato e já era. Tá? E é isso, galera. É... Vamos falar... É... O jogo de hoje, né? São Paulo... E... Né? São Paulo e... Fortaleza e São Paulo, né? Hoje, né? São Paulo precisa... É... Colocar, né? É... Colocar... A força máxima, né? Os jogadores... Né? Pra tentar ganhar, né? Viu, seu Crispo? Tem que... Colocar os jogadores que... Jogam bem, né? Já devia ter recidido o contrato do seu Igor Gomes... Seu Igor Vinícius... Né? Esse é o... Vitor de Arreia Bueno, tá? Vitor de Arreia Bueno, aqui... Todo mundo conhece, né? Esse aí... Pabllo também. Esse é outro, tá? Esse é outro. Já devia recidir o contrato desses aí, tá? Tá bom? Esse é outro também. É isso, galera. É... São Paulo precisa vencer, precisa da vitória, né? Vamos ver se vai conseguir a boa vitória, né? Vamos ver se vai conseguir vencer. É... Eu espero que o São Paulo consiga a sua vitória, sim, né? Eu espero que consiga. É... Aí vocês... Deixam colocar aí, galera, né? Né? Deixa eu colocar aí. É... Quanto vai ser o jogo, né? Pra mim, vai ser... Fortaleza é o São Paulo 2, tá? Tô com o Finlay. Mas... É... Vai ser difícil, né? Eu sei que vai ser difícil. Fortaleza... Tem... Jogadores bons, né? Vamos ver o que pode acontecer, né? Vamos ver o que pode acontecer. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, né? Voltando aqui falar de futebol, né? Espero que vocês tenham gostado e... Lógico que eu vou vir com o pós-jogo, né? É... Já o inscrito pra quem é... Obrigado, tá? E... É... Compartilha esse vídeo aí pra algum amigo, amiga, tá? E também, né? É... E também... É... Deixa o like aí. Comenta aí embaixo, né? Também... O que que vocês acham? Deu um batuca no Flamengo. Vai ser mulamba, né? Um batuca nas mulambadas, né? Já é mais um mulamba, tá? E... Vamos ver... É... E... Claro que... Flamengo tá sendo beneficiado, né? Flamengo tá sendo beneficiado. Torcida lá que deixaram... Tá... Cubrista, cubrista. Mas... É... Vou falar... É isso. É... Espero que vocês tenham gostado aí... Do... Do vídeo de hoje, né? E... Qualquer coisa, eu venho com muito mais vídeos aqui pra vocês. Tá bom, galera? Valeu. Até o próximo vídeo. E... Boa quarta-feira aí, galera. Tchau, tchau. E... Boa tarde. Bom dia, né? Boa tarde. Quem vem à tarde também. E boa noite. Quem vem... Se vem à noite, né? Valeu aí. Até o próximo... Vídeo. Tá? Valeu.